149 médicos receberam as cédulas profissionais na cerimónia nacional do juramento de Hipócrates que decorreu na Covilhã. A falta de vagas para a especialização é uma das preocupações dos novos diplomados, o que pode condicionar o exercício da profissão no interior do país. Como membro da profissão médica, decorei excelentemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. A saúde e o bem-estar do meu doente serão as minhas primeiras preocupações. Juraram e prometeram respeitar a dignidade do doente e guardar o máximo respeito pela vida humana, mas já não têm tantas certezas se querem exercer a sua profissão no interior do país. É tudo uma questão de especialidades. Se houver essa possibilidade e se houver a especialidade que eu quero, a especialidade terá prioridade ao local. Eu vejo muito convencido. Vamos ver o que é que isto vai dar? Não sei. Provavelmente se tiver especialidade numa zona mais literal, não vou mentir, provavelmente vou mais para o literal. Se tiver alguns incentivos, isso pode acontecer? Sim, não excluo completamente, claro. Mas já há quem pense de maneira diferente. Tenho aquele carinho especial também pelas pessoas do interior. Acho que têm os mesmos direitos que as outras. Se puder vir para cá, é para ficar por cá? Sim, não digo não. As vagas para a especialidade são cada vez menos. E efetivamente agora não é uma questão de escolha, é mesmo uma questão de agarrar aquilo que nos dão. A gestão da saúde e a falta de recursos humanos foram também algumas das preocupações manifestadas durante a cerimónia. Existe uma desvalorização gritante pela formação médica, em que o Ministério da Saúde permite, prejudicando o cumprimento dos programas de formação dos médicos internos, que estes sejam utilizados como mão de obra barata, substituindo especialistas quando não o poderiam fazer e colocando frequentemente em risco a segurança dos doentes. Palavras ditas durante a cerimónia do juramento de Hipócrates, que decorreu na Covilhã e que marca simbolicamente o início da profissão para 140 novos médicos. Iniciativa descentralizada e que é encarada como um estímulo adicional para que os novos profissionais possam optar por trabalhar em regiões mais periféricas. Mas é preciso continuar a criar condições. Não é por obrigações que se leva a fazer com que as pessoas fiquem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. E se nós tivermos uma boa política de incentivos, se o governo seguir esse caminho, provavelmente vai conseguir ter mais gente nas regiões mais periféricas. É a segunda vez que a cerimónia nacional do juramento de Hipócrates é feita na Covilhã, com toda a carga simbólica que isso representa, não só para os novos médicos diplomados, mas também para o Serviço Nacional de Saúde.